Música Posso ouvir a tua voz Vem aqui pra nós É mais doce como que o pé Que vendida nessa copa Que me deram até o céu Já me toque, desde o ódio Quando o vento forte passou Já me deram até o céu Mas tudo a voz se acabou Música 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 Música